Oi pessoal, a Prefeitura de Santos já definiu o expediente para o fim de semana e feriado de ano novo. A lista dos locais que estarão fechados e a relação dos espaços que abrirão normalmente, você confere aqui no Santos Portal. Tem novidade na linha Roda São Paulo, o serviço que faz roteiros turísticos nos nove municípios da costa da Mata Atlântica. Ele ganhou mais 15 pontos de visitação. Em Santos, são cinco novos locais. O Roda São Paulo começa a operar no dia 5 de janeiro. O Aquário de Santos está com inscrições abertas para os cursos de verão. Quem se interessar tem até o dia 30 de dezembro para se inscrever. Ainda restam vagas para 16 cursos. As aulas começam em janeiro, com aulas de manhã e à tarde. A gente fica por aqui. Até mais!